Botafogo e Vasco eram menores do que Fortaleza, porque Fortaleza vem há cinco anos disputando tudo aí, disputando Sul-Americana, vem disputando o carbo brasileiro ali, ficando no meio, chegando no G4 e tal, há quanto tempo que o Botafogo não fazia nada e o Vasco, entendeu? Então, se a gente for pensar em relação à história, a história do Botafogo é imensa para o futebol brasileiro, mundial. O Botafogo foi quem mais cedeu o jogador da vitória brasileira. O Vasco tem uma história gigantesca, tão grande quanto o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o São Paulo, o Vasco é imenso. Só que nos últimos anos, três quedas para a segunda divisão, aí não sobe e, porra, disputando sempre para não cair. Cara, eu acho que vocês esqueceram, até dois meses atrás o Vasco estava disputando para não cair. Mas aí a pergunta que não quer calar é, o Vasco se apequenou ou foi o Fortaleza que chegou ao nível do Vasco? O Vasco se apequenou e o Fortaleza chegou ao nível do Vasco. A gestão do Fortaleza é uma gestão muito profissional, o trabalho desse voivodo é maravilhoso, tá entendendo? A diretoria, banca, primeiro chegou com o Rogério Sene que ajudou a levantar a moral do Fortaleza, né? Acho que antes do Rogério não tinha esse patamar todo. Mas o Vasco, cara, o Vasco se você for jogar, o Vasco hoje ainda não é time grande. O Vasco é time grande, gente, pelo amor de Deus. Grande, imenso, grandioso. Mas em relação, tecnicamente falando, à disputa, o Vasco não me provou nada não, gente. O Vasco não caiu por um triz, um gol, tá? E tá disputando o Carioca. Tá disputando o Carioca. Ganhou o Carioca, não vai mudar em nada. O Vasco tem que provar no Brasileiro, na Copa do Brasil... E até o Brasil?